Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal, iniciando esse vídeo ainda aqui no banheiro, tava aqui olhando meu cabelo, tô querendo cortar ele, já tô achando que tá grande, ainda tô de roupa de dormir, levantei agora mesmo, lavei o rosto e passei um protetor solar, ele vai dar um jeito nessa torneira agora mesmo, eu vou mostrar como ela tá aqui, pingando que sol, ele vai colocar outra, então, olha, acompanha o vídeo hoje, vou limpar a geladeira, deixei a geladeira descongelando de ontem, acompanha o vídeo, vem acompanhar a nossa rotina hoje por aqui, já deixa o like, quem gosta de vídeo de rotina, dona de casa, convido também a se inscrever no canal, quem não foi inscrito ainda, pra acompanhar a nossa rotina, os vídeos daqui do canal, certo? Então, bora pro vídeo, eu acho que eu vou tomar café primeiro, antes de adivinhar, colocar essa torneira, o banheiro eu organizo depois que ele colocar a torneira. Vou mostrar como essa torneira tá, minha gente, ele vai trocar, ó, tá vendo? Ela tá escorrendo, ó, a gente abre, aí fecha, ela pinga, às vezes a gente aperta mais um pouquinho, mas ela continua pingando, e tem horas que ela fica escorrendo, escorrendo isso, às vezes o único jeito, ó, o único jeito que ela para um pouquinho mais de pingar é quando a gente aperta pra cá, aí ela para um pouco, mas ela volta a pingar. Então, eu acho que se desse uma apertadazinha aqui dentro, acho que funcionava, acho que ficava boa, mas a gente comprou outra, a gente vai colocar outra. Assim, quando é o Ed que usa, a gente ainda tem o cuidado, mas Pedro Rita, ele não tem esse cuidado de estar prestando atenção no jeito que ficou, tem horas que ele sai do banheiro e deixa assim, ó, escorrendo. Minha água já ferveu pra fazer o café. Tá aqui. Fazer o café pra nós tomar agorinha, né? Hoje não tem pão, hoje não tem pão, hoje é segunda-feira, ele não tem pão, o rapaz do pão não vende hoje. A gente vai comer com biscoito, golaxão, vou coar aqui meu cafezinho. Ele já tá tirando ali, ó. Mano, é que não deixa muito duro, né? Tá? Deixa eu ser palhaço. Tá saindo. Depois olha isso, né? É. Não sei se vai ficar mostrando essa marcação, essa aqui é da primeira torneira que tinha. Só que não sai, é como se fosse corroído na... Coloca aqui, acho que não vai mostrar, não. Peraí. Veja aí. Acho que vou botar aqui mesmo. Coloque pra ver, é. Eita, Ed. Ué. Esse negócio é pequeno pra ali, é. Não é não? Não, o outro. O que eu vejo? Esse daí. O que eu vejo aqui? Sei lá. Eu achei maior do que o buraco, sabe? Menor do que o buraco. Ele tá tentando colocar um pouquinho de velho da rosca. Pra ver se não fica vazando depois. Colocar sem ver, né? Sem ver, sem jeito. Sem ver, sem jeito, né? Lave isso. Ele gosta, porque ele fica vazando as coisas e é só mandando. Hora da verdade. Ela tem um jato. Aquele negocinho que sai água, mas parece que tá fraca. Ótimo. Acho que não ficou vazando, não. Pronto, minha gente. Torneirinha nova. Agora parou pinga-pinga aqui. Espero, né? Pela minha moto, eu vim, cara. Você lavou com ela a moto pra tá pronto pra ali sujar. Ai, quanta lama. Meu Deus do céu. Cruzes. Eita, ai. Ui, ui. É chuva, lama. Aí como tá também a relaçãozinha, eu vou ver nisso. Ui. Vim aqui na casa do meu tio, mas ele... É pra pedir pra ele tirar umas laranjas pro papai. Tirar laranja não. Muda de laranja. Vicente. Tá sozinho? Tá sozinho mesmo, que vai ver se não vai sair. Tem um tanque, hein? Ô, tá da fora, né? Tá assim pra fora, né? Um tanque aqui. Ele fez isso aqui pra poder ajeitar o telhado, que tava ruim. Olha que eu tenho medo desse tanque. Uai. Cheguei, minha gente. A casa do meu tio. Vocês viram aquele tanque. É grande aquele tanque. É como se fosse duas salas dessa minha. Aí, uma parte tem tipo um quartinho em cima. E no outro lado é daquele jeito. Só que precisaria ajeitar, né? Porque tá meio esbagaçado. Coisa antiga, muito antiga. Ele tava ajeitando. Ajeitou o telhado. Ainda tava aquelas tábuas ali que ele tava ajeitando o telhado. Mas tem um gingi. Tão grande ficar perto daquele tanque. Porque pra tirar água é como se fosse uma janela. Tem uma janela. Na altura, assim, do umbigo da gente. Mas que eu não encosto naquela parede. Não encosto, não. Não gosto de me encostar ali, não. A sensação de que a parede vai cair. Vou agora limpar a geladeira. Acabar de descongelar. Tempo frio. Já corre. Isso tudo é um arrepiamento de cabelo. Mas não, aqui é uma coroa de princesa. Vou ajeitar a geladeira agora. Limpar a geladeira. Olha o tanto de gelo que eu tirei da geladeira. Um balde de gelo. Já tá aqui derretendo. Muito gelo. E aqui ainda tem mais, vai. Mas já tirei o gelo todo do congelador. Só tá faltando dar uma limpada nela agora. A geladeira. Tirei as coisas daqui. E vou tirar essas daqui agora. Tinha muito gelo. 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 Agora lavar essas... Essas partezinhas aqui. Aqui é coisa de verdura. Também. Mas por aqui já tá limpa. Freezer. Essa parte. Eu não tirei essa aqui não. Só passei um paninho assim por cima mesmo. E agora eu vou lavar outras partes. Hoje o dia aqui tá tão escuro. Aí tá a luz aqui acesa. Luz acesa, porta aberta, mas tá escuro. O dia de chuva é assim mesmo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 espiga aqui, 200 graus, vou colocar em 10 minutos, quando chegar aqui em 5 mais ou menos eu venho olhar, vou olhar até antes de chegar, pronto. Eu vou limpar essas goiabas, vou cortar elas, vou fazer um suco também, já agora para meio dia e o resto eu vou congelar, porque ela está bem madura para não perder. Tchau. 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 Acabei de desligar, eu coloquei os 10 minutos, depois eu coloquei mais 10 minutos, ficou mais ou menos uns 15 minutinhos, com 10 minutos ele já estava assadinho, mas eu queria que pegasse essa cozinha assim de milho assado no fogo de lenha, mas já estava assado, maravilhoso, vou chamar Pedro Vitor para lanchar. Cortei aqui, gente, está ótimo, ficou perfeito, muito bom, vale a pena, porque eu não tenho foguinho para assar um milhozinho, ó, colocar na airfryer, fica ótimo. Esse daqui, porque ele é bem novinho, ele é um milho novo, aí como eu deixei mais tempo, ele meio que murchou um pouquinho. Estou com uma espinha no nariz, parecendo um nariz de bruxa. E a gente também vai encerrar o vídeo por aqui. Agora à tarde, vou para a escola, daqui a pouquinho, aí não vou nem ter o que mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e acompanhar um pouquinho de minha rotina hoje. Ó, não esqueça de deixar o like para ajudar aí na divulgação do vídeo, quem gostou do vídeo também, deixe o like. Se inscreva aqui no canal para acompanhar nossa vida por aqui, acompanhar nossa rotina, um cheiro no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!